Uma forte onda de calor vem atingindo o Brasil, levando o Instituto Nacional de Meteorologia a emitir um alerta vermelho para vários estados. Inúmeras cidades estão alcançando temperaturas recordes, levando a população a procurar se proteger. É, então beber água e suco, para se hidratar o corpo, né? Refrescar um pouquinho com água aqui, um picolazinho ali. Para quem trabalha vendendo água, sorvete e picolé, o aumento nas vendas é sentido de perto. Nesse ano aqui está mais quente, porque eu já passei os outros anos, vendi a meta de 60, hoje está a 100, 150 picolé por dia. A necessidade de proteção também é tratada pelo INMET, que chama a atenção para casos de hipertermia, cada vez mais comuns nesse período. A hipertermia ocorre quando a temperatura corporal está perigosamente alta, geralmente acima dos 40 graus Celsius. Entre os seus principais fatores está a exposição prolongada ao calor. Em casos extremos, ela pode levar à morte do indivíduo. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia da Regional Piauí, Ginivaldo Vitor, é preciso prevenção. É importante que a gente procure se hidratar bem, observar a cor da urina é importante. A nossa urina precisa estar clara, quase transparente. Não precisa estar totalmente transparente, mas ela, quanto mais clara, mais sinal de hidratação. Usar um boné, usar um chapéu, procurar uma sombra e estar o tempo todo se hidratando. A sede é um sinal de alerta. O importante é que a gente esteja bem hidratado e que essa sede seja muito mais escassa, muito mais eventual. Enquanto isso, as ondas de calor sentidas no país devem ser dispersadas nos próximos dias. Mas no Nordeste, os efeitos do BR-Obró devem continuar. É o que afirma a climatologista Sara Cardoso. No Brasil, a onda de calor vai se dispersar, ela já está se dispersando. O polígono dessa onda só está pegando hoje Minas Gerais e o sul da Bahia. A tendência é que ela se disperse. Mas, na primavera, ela traz essa característica de altas temperaturas de um modo geral para o Brasil. Nós estamos em um período crítico do BR-Obró, que é a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro, onde a gente observa as mais altas temperaturas. O centro-sul do Piauí é uma das regiões que está conseguindo bater recordes nacionais, como nos mostra o repórter Naldo Pereira. Das sete cidades do Piauí com maiores temperaturas registradas nos meses de setembro e outubro desse ano, seis ficam aqui no sul do estado. Sendo elas Oeiras, Floriano, Bom Jesus, Alvorada do Gurgueia, Picos e São João do Piauí, com temperaturas variando entre 41 e 42 graus Celsius. Na última segunda-feira, Oeiras registrou a maior temperatura da história do município, com a marca de 42,4 graus. A última vez que a cidade teve medição tão alta foi em outubro de 2016. As altas temperaturas também estão sendo sentidas no litoral do Piauí. Em Parnaíba, o repórter Carlos Mesquita nos conta a história de um policial que se veste de homem de ferro. Assis, como é vivenciar esse personagem com esse vestimento que pode ser muito quente, e ainda mais nesse período de altas temperaturas? Pois é, como aqui no litoral está ventilado, mas tem aquela sensação térmica, muito quente, mas já tem uma certa habilidade aqui, uma certa prática, e quando eu vejo as crianças olhando para mim, aquele exultamento, aquela alegria, a paz que me dá mais energia, eu nem esqueço, até esqueço que eu estou com o Falunzão desse aqui em Parnaíba. Já em São Paulo, as elevadas temperaturas levaram ao crescimento de atendimentos nos hospitais, como nos mostra o repórter Lucas Padula. No centro da capital paulista, os termômetros registraram mais de 36,9 graus, às 5 da tarde, segundo a Defesa Civil, que também informou que essa foi um recorde de temperatura no Estado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, houve um aumento de 102% dos atendimentos às pessoas vítimas do calor, em comparação ao mesmo período do ano passado. Ainda segundo a pasta, uma pessoa acabou falecendo devido às fortes temperaturas. Com tanto calor, o momento é de se proteger para amenizar os efeitos. Com tanto calor, o momento é de se proteger para amenizar os efeitos.